Yey! E aí? Yey. Estamos na rua, gravando um vídeo. Quem estava com vlog de programas em São Paulo? Eu falei quem estava com saudade? Foi essa frase que eu falei? Não, você falou quem estava no vlog. É, eu errei. Quem estava com saudade de vlog com o programa de São Paulo? Era isso que eu quis dizer. Pois é, a Maki recebeu uma DM da Natália Meng... Menguini. Menguini. Falando, Maki! Ela viu o vlog de Boston, aí viu o museu que eu fui lá, o Isabella Stewart Gardner Museum. Que gostaria de salientar que foi o museu que a Maki foi no dia do meu aniversário. Foi. Que me mandou fotos falando, vim num lugar, sua cara, pra te celebrar, entendeu? Que não foi, mas não foi. Já tava programado, mas era a cara dela. E aí ela falou, Maki, você sabia que... Não, ela não falou isso, mas eu estou interpretando assim. Que a Isabella tem uma... como é que chama? Uma... A Isabella? A Isabella Stewart Gardner tem uma equivalente brasileira. Aí a Maki, oi! E o museu, casa, mansão dela fica em São Paulo? Aí eu nunca tinha ouvido falar, não sei como. Dela. Ema Klabin. E a gente veio na casa dela hoje. Será que dá pra ver? Ali tem a placa. Eu tô filmando ao contrário, não dá pra ver o que a gente tá vendo. Ali tem a placa. É igualzinha a história. Mulher rica, herdeira. Mas diferente da Isabella. Eu não lembro se a Isabella casou e teve filhos. Mas Ema, não. Viajou o mundo. Viajou o mundo, construiu essa casa. E aí botou a coleção de arte dela, que ela foi acumulando ao longo do tempo aí. Eu li que ela construiu essa casa, porque a coleção dela começou a ficar muito grande. Igual a Isabella. É, e aí ela falou, ah, eu quero uma casa pra eu conviver com a minha arte. Exato! E aí ela, entendeu? Entendeu? Exato. E ela era muito rica, comprou o terreno, construiu. E aí ela morreu em 1990, nos anos 90, e aí deixou essa casa pra gente. Vamos lá na casa dela, vai. É isso, deixou essa casa pra gente visitar. Será que tem um café? Não sei, no site não dizia que tinha um café, mas não sei. Tem senhorinhas na porta. Ah, e bota umas fotos aí da Ema, pra vocês verem como ela era estilosa. Ela era chique. Olha as fotos dela descendo assim, do cruzeiro, porque ela fazia cruzeiros. Ela fez cinco cruzeiros de volta ao mundo. Cinco! Queria? Além de todas as outras viagens, enfim. Queria, queria. É uma mulher viajada, igual a gente. É. É isso, né? Só me falta o quê? A minha casa com as artes. Vem aí, vem aí. Vem aí, vem aí. Aqui tá o Miss. Aqui é a casa da Ema. Que é o Museu da Imagem do Som. Aqui, casa da Ema. E ali, ó, eu não ia contar nada, mas é a casa que eu tô formando. Ah, que legal. E ali, ó. Tá num estágio, né, periclitante. Bem inicial. Ai, meu Deus, é meu ser. Vou botar uma placa assim na frente da minha casa. Olha, ele tá tendo uma… Ai, que legal! É, tem exposições, tem várias coisas. Além da coleção dela. Hã? O Bazar. Cadê? Ó, o Bazar da Cidade. 27, 28… Não, ainda não. Não, é final de abril, é. A gente tá no começo de abril, é. Bazar, que legal. Olha! Belíssima casa da Ema, hein. Aqui era onde os carros subiam pra adentrar a sua residência. Exato. Vamos ver aqui. Excepção. Excepção, sala de cursos, garden, auditório, banheiro. Não tem café. Não tem café. Vamos abrir um café aqui. Será que a Ema deixa? A gente abrir um café na casa dela? Eu acho que é uma floricultura. Pode. Se bem que eu acho que ela tem um jardim. Não sei se precisa de uma floricultura, né. Vamos ver. A entrada é de graça, mas você pode contribuir, né. Enquanto você achar que… Trabalho pensou no lugar, né. Claro. Não sei que a Fortuna de Ema… Deve ter deixado muito dinheiro pra manter esse lugar. Conta do Einstein. Ah, é? Ema… Enfim, o lance é. Tem mais uma coisa que eu vi no vídeo que tem no site desse lugar. Tem lá a história dela. A família dela, o pai dela, que junto com os irmãos tinha uma empresa de… Uma empresa não, uma fábrica de papel celulógico. Ah, é verdade. Eles eram de papel. Que era a fábrica Clabin. Clabin Irmãos. Ainda é deles, 20%. Então, isso nos anos 50, eles eram donos. Eles compraram o bairro do Jardim Europa. Que é esse bairro onde a gente tá aqui, entendeu? E aí, eles foram vendendo os lotes pras pessoas. Tá, o Einstein não é aqui, mas um dos terrenos que eles tinham Ema doou em nome do pai, depois que ele já tinha morrido pra construção do Hospital Albert Einstein, que fica lá no Morumbi. Tranquilo, tranquilo. Coisa pouca. Pessoal, vocês não têm noção. Coisa pouca. Tá tendo uma apresentação, olha. Ih, tá tendo, é verdade. Mas olha, Maqui, olha o tamanho das janelas da Ema, redondas. Vamos lá, vamos lá. Pessada. Que lindo! Vocês não estão vendo, né, o que a gente tá vendo. Agora vocês vão ver, ó. Pá! Olha aqui, um jardim de paz. E tá um dia lindo, né? Porque não tá muito calor. Ah, será que ela tinha vários cachorros? Ai, não li nada sobre cachorros. Também não. Vamos lá. O que será que é original, né? Tudo, então, tudo, quase tudo é original. E as obras de arte, inclusive, elas estão no mesmo lugar que elas estavam quando ela construiu a casa. Então, por exemplo, isso aqui é original? Claro, né. Quem é que botaria isso aqui hoje em dia? Fala sério. O que é isso? Uma banheirinha? Uma banheira. Não é, não é. Uma banheira com... Devia ser moda, na época. Olha isso, tem aqui um homem-bicho e ali também, olhando de baixo, ó. Um homem-bicho. É, porque não é um bicho, né? Mas parece um bicho um pouco. É meio leão. Maki, vem cá. Você não consegue me imaginar residindo aqui, olha. Você? Totalmente, ó. Ah, eu consigo. Acaras, recebendo acaras em casa. Olha aqui, pequenos querubins. Nossa, devia ser muito moda. Esse tá comendo uvas. Comendo uvas. Esse aqui tá só pensando, ó. Esse tá... Tocando... Ah, o vindo do mar numa poncha, ó. E olha, a casa vai ficando mais alta e dá pra ver a rua lá embaixo, olha. E esse aqui tá fazendo o quê? Ah, esse aí tá... sei lá, segurando um treco aí que não dá pra ver. Ah, esse aqui tá cheirando uma flor, ó. É, ela não tinha muita privacidade, hein. Não, mas pensa aqui nos anos 50. É, se bem que ela morou aqui até ela morrer, em 90. É, ela morreu nos anos 90. É. Mas tinha menos carro, né? É. Olha essas árvores que... É, isso aqui nos anos, sei lá, 60, devia ser uma vibe, assim. Só passarinho. Isso tem um lado de carpas. Deixa eu ver. Nos anos 60, certamente, não tinha essas buzinas. Ah, não. As buzinas não. Será que essas carpas conheceram ainda? Não sei. Quanto tempo vive uma carpa? Não sei. Cadê? Ah, estão lá. Tem vários? É, tem vários. Tem tempo de vida de uma carpa. Ah, não conheceu nem esse dentro. 20 anos? Não, é. Só se alguma viveu mais. Não, a expectativa de vida de quatro animais pode ultrapassar 200 anos. Será que é as carpas? Carpa, 200 anos. Uma carpa vive 200 anos? Não, não é possível. Qual é a fonte? Uma espécie doméstica de peixe japonês tem expectativa de vida de mais de mulher.com.br. É da... peraí, vamos ver aqui. Vou achar uma... É. Algum biólogo aí conta pra gente. 200 anos. Correio Brasiliense, Infoescola... 200 anos. Claro. 200 anos, gente. E elas mantêm essa cor por 200 anos? Ah, tá tendo uma apresentação aqui, não sei do quê. Olha aqui, todo mundo aproveita no Jardim da Ema. Nossa, olha aquela janela com aquela flor ali. Vamos entrar lá na casa? Vamos lá. Olha que lindo isso. Você tá abraçando. Quer abraçar a árvore? Pode abraçar. Pode abraçar. Não vai abraçar a árvore? Não, não. Ah, eu vou dentro. Esse armário, com certeza, não estava aqui desde... Ai, eu sei, li o livro. Olha aqui esse. Alguém deixou cinco doletas. Ainda tem o Pix também, olha. Vai, Marque, cerveja. Eu gosto de ver os nomes. Se você é Marque, tá bom. Quem vier aqui, procura nosso nome. Tá na página 14. Olha, eu vim de Belém do Pará. Ai, que legal. Eu sabia que ela tinha cachorros. Olha lá. Ela era muito diva. Ela era? É um belo isso. 1949, olha. De batom e vermelho, cadê? E relógio. A gente devia ser muito, né, moderna. Uma mulher sem relógio. Olha lá o lado de dentro do... Eu teria esse. Você teria? Não. Vou mostrar o que você teria. Esse aqui é ótimo. O cara tirando onda. Tirando onda. O que ele tá fazendo? Fumando? O que ele tá fazendo é tirar onda. Um belo rapaz. Tem arte do mundo todo, assim. Aqui deve ter uma explicação, ó. Ah, isso mesmo, Marque. A gente acertou. São peças de cunho religioso. É. A gente achou que esse banco parecia um banco de igreja. É, tá na cara. Olha aqui, ó. Mas de todas as religiões, ó. Porque isso aqui é tipo um Buda. E esse biombo? Esse biombo você teria? Nossa, teria muito. E esse quadro de pato? Ah, teria. O quadro de pato eu teria. Super teria. Olha essa sala aqui. Mas é muito doida, né? Tipo assim... Isso aqui ser a sua casa. Ah, é que você é tão rico, tão rico. Mas não é uma casa... Pelo menos até agora, não é uma casa gigantesca. A da Isabela lá era muito, assim, muito maior. Muito. Olha, tinha um vestíbulo. Tinha um vestíbulo? É um vestíbulo, né? É onde você deixar os casacos. Olha a foto dela. É. Um dos convidados eram recepcionados com acesso... Ema recebe convidado. Foda-se. Foda-se o que é. Ó, era onde tinha a chapelaria, que eu falei pra deixar casaco, e o lavabo na lateral. Ah, o lavabo. Olha, ele vem... Nossa, vem ver o lavabo. Deixa eu ver. Putz, olha essa torneira. Olha isso. Gente, a torneira... Gente, ela é a Isabela mesmo. Ou a Isabela é ela, né? Não sei quem veio antes. Gente... Olha o chão aqui, tudo. Esse chão. É. Essa taba de privada é feira, né? Vira aqui pra nós. Vira aqui pra nós. Se eu lavar o rosa, um dia pode virar museu. Você acha? Pode, claro. As pessoas falam... Olha, tinha... Olha o reju. Não, o reju tinha... Olha, tinha um azulejo de onça. Azulejo de onça. Vai ser tipo essa pia de peixe, sei lá, essa torneira de peixe. Isso aqui... Sabe os Airbnb que a gente vê às vezes? Tem, tem. Que o quarto é tipo, parece um orfanato mal-assombrado. É isso aí. Parece um pouco. Eu não sei, o que é isso, né? É um quarto? Mas cadê? Ah, segundo quarto de hóspedes. Aqui, a chapelaria a gente ficava descasada. Com uma gravura do Pablo Picasso, mas é assustador de qualquer jeito. Aqui? É. É, a chapelaria dá acesso àquele quarto. A chapelaria dá acesso ao quarto de hóspedes. Ah... Acho que ela era legal. Acho que sim. Era, né? Era, né? Era uma combina legal. Vamos combinar. Não casou, não teve... Inteligente. Viajou o mundo. Viajou o mundo. No 46, o pai morre, ela entra na clubinha e vai dizer Eu sou a dona. E 46, uma mulher que nós estamos até hoje batendo cabeça. Pega o seu rico dinheirinho, viaja o mundo. Ela é ótima. Claro que ela era legal. É ótima, ela é ótima. E deixa isso aqui como sendo uma fundação lá nos anos 60. Sim. Maravilhosa. Isso quer dizer, não se perdeu nada, deixou conhecimento pra todo mundo. Porque tem peças aqui que eu não veria em outro lugar. Sim, em nenhum lugar. Estou vendo aqui, né? Sim. Sem guardinhas, sem proteção, sem... Aí ela deixa uma cultura, um conhecimento, vai. Sim. Ela lava a casa dela, né? E um espaço ainda pra aprender até hoje, né? Porque você pode vir. É muito legal quando tem toquinhos de gente. Porque veio uma vez uma professora com um monte de gente. E assim fizeram piquenique ali. Tudo bem. Sim. As crianças sentaram aqui, aí contaram um pouco a história. Que era uma casa. E aí eles foram procurar obra de arte. Os meninos tinham feito umas fotinhas impressas de vovó, cachorrinho, não sei o quê. E eles iam procurar obra de arte por aqui. Ai, que legal! É. Isso não é interessante. Não, ela era legal. Obviamente, ela era legal. E aí ela abre tudo isso pra gente ver uma construção interessante. Eu gosto muito de uma casa, por ser terra, por ter pé direito alto. E por ter tudo virado pra jardim. Como é negócio? É jardim. É jardim. O negócio é verde. Ah, é terra, é a casa. É verdade. É isso aqui. É verdade. É que aqui é a antiga entrada. Sim. A gente tava lá. É. Como se chama? Miriam. Miriam. Obrigada, Miriam. Olha aqui. Olha ela de novo aqui, ó. Não, ela é essa. Exato, é. O pai. A mãe. Eu acho que é a mãe. A mãe. Aqui, a Lazar Segal. O que ela falou? Quem era casada com ela? A prima dela. Quem era casada com a Lazar Segal? A prima dela. A mãe dela. A mãe dela. Ah, não é ela. Elas são três filhos. Sim. Ela faleceu cedo. E ali dentro tem a ruiva do lado de cá. É a Eva Cabin. E ela é ela. E ela. A Eva tem uma fundação lá no Rio também. Aqui era o quarto dela? É o quarto dela. Afeta! Vamos ver. Não, Mac. Não. A cabeceira. Não. Ela era a rainha. Olha ela aqui, senhorinha. Ah, não. A Ruiva é a irmã. Ela é essa. Ela tinha essa amecha. Olha. Olha essa lareira, velho. Pelo amor de Deus. Vou tirar ela. Refs? Refs, é. Arthur, faz igual. Olha aqui, gente, no quarto principal da Emma. Não, juro. Agora tá. Ah, tem uma banheira ali. Cadê? Lá dentro? Meu Deus, Mac. Olha. Eu tô muito, muito mal. Que isso? Ela tinha uma mesa de… Damas. Damas e xadrez? No quarto? E é uma penteadeira? Não pode ser? Essa? Pode ser, é. Jogos, make. Jogos e make. Olha aí, olha. Olha aqui, ó. Ai, que fofo. Nossa, olha esse imóvel. Será que pode passar a mão na roupa de cama? Não, Mac. Não pode tocar na roupa de cama. Pode tocar na roupa de cama? Pode passar a mão na roupa de cama só pra sentir? Não pode. Não? Mas não tem não toque na roupa de cama. Não tem. Mas não tem. Ah, tá bom. Eu acho que no mínimo eu tenho mais de 60 anos. É, né? É, é. Ai, deve ser seda. É seda. É, deve ser seda. Tem cara. Olha a cama aqui! Pois é. Ah, não. Tô muito mal. É italiano. A cama? Meu! É. E a cama… A cabeceira é forrada com a capa da colcha, entendeu? Ou seja, ela nunca podia trocar de roupa de cama. Devia ter 10 da mesma colcha. E a cama… Ela fez tudo isso inspirado na cama. Porque a cama é verde, ó. É. Nossa. Hein? Aquele meu segundo andar lá no apartamento? É muito. É isso aí. A gente vai virar museu, que nem sou lavado. Olha a banheira da Emma. Olha o tamanho do banheiro. Que isso, Emma? Olha a imagem. Vem aqui, hein? Olha… Tá? Que isso, Emma? Que isso, Emma? Que isso, Emma? Ela fez… Ela fez… Olha… Ela tem uma… Gente… Ela gostava de tomar banho, ó. Ela gostava de tomar banho, ó. Não, mas não é qualquer banho. Caralho! E aí, ela fez um lugar pra privada e um pro bidê. Ah, é? Isso mesmo? Cocô e xixi. Não. Não, mentira. Cocô e xixi lá, se lava aqui. É, um pouco complicado, né? Você sai ali… Vem pingando. É. Deixa eu ver o que tá escrito sobre o banheiro. Com a vista para o jardim. É. Tudo vai pro jardim. Má, que rapidinho. Olha a tampa da pervada. É. Na boa. Olha o bagulho do papel higiênico. Gente… E o teto? E o teto? Agora, Emma, pô, a banheira é um pouco pequena, né? Não, mas ela devia ser pequena, pô. Tudo de peixe, ó. Tudo de peixe. Tudo de peixe. Ah, o teto eu não achei nada demais. Ah, legal. Olha aqui, o porta-toalha também é o peixão. É um peixe. Não é um peixe, né? Parece um pato um pouco também. Todos os metais que eu comprei, eu vou fazer gravar algo aqui. Olha! Igual a gente. Eu comprei na Antropolo Disney, no meu lavabo. Na Copa da Mises. Que tem formas de golfinhos. É. Não tem, né? Mas peraí, tá diferente isso. Né? É outro. Será que foi a inspiração dela? Ela se inspirou? Não, gente! Pegava, entendeu? O Pinterest. Não, mas a cabine do BDW pegou. E olha, é tudo aberto aqui. É tipo um vestiário, parece. É. Pô, é muito moderno. Você pensa… Esse banheiro é muito moderno. É isso, pessoal. É exatamente isso, ó. As referências modernas que diferenciam do resto da casa. É. Apesar de ter o toque boneca, é moderno. Gostei. Eu amo isso, gente. Eu gostei. Gostei desse banheiro. Eu tô vendo essa caixinha. Eu choro. Essa aqui, ó. Essa caixinha, eu choro. Quer tomar um café? É. Putz. Esse é um belo jardim de inverno, hein? Caramba! Caramba! E o Lúster? Aquelas cabeças ali, ó. Na arte. São baleias ali? Aonde? Em cima? Ou é um peixe? Peixe, né? Macarta? Sei lá. É. Viu que tem o nome da pessoa que vai sentar ali, ó. Sim. Tipo, Dr. Richard. Aqui não é ninguém, né? Aqui tá vivo, pode sentar. Olha o prato. Esse quadro eu gostei. É de Portinari. Tá bom pra você? Tá. Eu achei legal. Tranquilo. E esse aqui? Retrato masculino. Apenas um retrato masculino. Vem lá, que eu saia do livro. Ai! Ave Maria! Era muito mais legal, né? Guardar os livros. Eles eram muito mais bonitos, né? É num... Ai, eu acho. Olha isso! É, que é mais a sua paleta, né? Essas lombadas. É tipo, aquilo ali é o quê? Uma coleção de livros, assim, né? De uma série, né? Larousse cultural. É a Barça. A Barça. E a caneta de pé, né? Larousse, não falei? Olha. Meu, olha isso! Não é possível, é muito lindo! E tinha bastante espaço ainda pra ir pro Mais Livros lá em cima. Essa tela aqui foi a primeira obra de arte que ela comprou na vida. Olha lá! Foi daí que nasceu a coleção dela. Aqui era o lugar que ela passava o maior tempo do dia. Ouvindo música e lendo. Será que ela curtia ouvir, né? Ah, música clássica. Por quê? Não sei, chutei. E um rock and roll? Você acha que não? Você acha que ela não curte um rock and roll? Eu acho que ela ouvia, tipo... Um Beatles? Você acha que ela não ouvia Beatles? Acho que ela ouvia Beatles. Ela ouvia. Eu acho. Ela me lembra um pouco minha casa, porque tem cacareco em todo lugar, ó. Tem uma coisinha. Aqui, ó. Na mesa, tem umas coisinhas. Ela trouxe de viagem, igual a ela. É. Eu tava aqui, ué? Só tem um quarto a casa? E aí sim. Porque só tinha ela, não tinha filha, não tinha marido. Igual a minha casa. Igual a minha casa. Ou seja... Mas ela tinha um quarto de hóspedes, mas eu não tenho. Ah, um dia vai ter, se quiser. É. Também não quero hóspedes. Só sala. Não quero hóspedes, exato. E aqui era tipo a sala de estar, né, eu acho. Olha ela aqui, relaxando no sofá. Muito bem. Gente, diz que demorou... Tinha um responsável por cada parte da casa. Um arquiteto, um decorador responsável. E demorou... Ela começou a ser construída em 55 e terminou por ser construída e decorada em 61. Ou seja... E o Jardim é do Burle Marx. Tenho muitos anos pra minha obra, de novo. Aham, tenho. Acho que hoje em dia a tecnologia é um pouco mais, né? Olha esse tapete, né? Que belíssimo. Tocarias? Era aqui que ela ouvia a música. Ela tinha um músico que ficava aqui tocando e ela ouvia ali na sala de leitura. Era isso. Bela. Bela. Uma casa humilde. Pequena, pequena. É... A quantidade de dinheiro que ela tinha, ela não... Não foi Magalhães Maria. É porque eu tô impactada pela casa onde eu fui lá. Que era, tipo, andares e andares e andares de uns ambientes gigantescos, assim, sabe? Não, tá lá. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Terias? Essa casa? Não. Eu terias, eu terias. Não, teria nesse lugar. A estrutura? Terias. Todo o resto pode... Eu dou pra você e eu monto outra coisa. Mas um café... Um café... Uma lojinha. Cadê a lojinha desse museu? Pois é, com os livros... A lojinha do Isabela Sturgar. Mano, foi uma das lojinhas mais legais que eu fui. Inclusive, ganhei presentes. Deixa eu falar uma coisa. Imagina um café que, né, você vai, compra aqui e toma ali perto do jardim. Que que é dica aí? Que essa ideia. Gostei da casa da Emma. Gostei também. É um rolê muito gostosinho de fazer, né? Mas deve ser bom pra vir aqui, sei lá, trazer seu computador, sentar ali no jardim e ficar trabalhando. Será que pode? Não, por que não? É! Tem bancos? É. E tá aberto todo dia? Você viu que ela falou que tem gente que faz piquenique? Então, é. Vamos vir com o Manoel um dia? Vamos. Fazer um piquenique no Jardim da Emma? Um bom passeio. Obrigada, Natália, pela dica. E, mano, no meio de São Paulo, assim, no meio do lado da Paulista. É, muito legal, de graça. É. Venham. Pequeno vlog pra vocês. Tchau! Tchau! Ai, desculpa. Ai, caiu um... Ai, o que está acontecendo? Ai, as tesouras tacadas por todos os lados.